Olá, boa tarde. Amanhã a presidenta Dilma Rousseff viaja para o Rio Grande do Sul. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniela Almeida que está acompanhando a agenda do executivo. Bom, Daniela, o assunto hoje parece ser o orçamento para 2012, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Renata. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miria Belchior, e o ministro da Fazenda, Guito Mantega, apresentam hoje à tarde a programação financeira e orçamentária para 2012. A previsão é que o encontro aconteça às 14h30, às 12h30 da tarde, no auditório do Ministério do Planejamento, na Esplanada dos Ministérios. A presidenta Dilma Rousseff está neste momento aqui no Palácio do Planalto em despachos internos e há previsão de que para amanhã ela participe da abertura da 29ª Festa da Uva, que acontece em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Essa cerimônia está marcada para 4h30 da tarde, então, em Caxias do Sul e tem a previsão de que ela retorne na noite de amanhã para Brasília. A organização deste evento estima que serão comercializadas 300 toneladas de uva e seus derivados, como vinho artesanal produzido por agricultores do estado do Rio Grande do Sul. Renata. Obrigada, Daniela. Bom, lembrando então que você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV NBR o anúncio dos ministros Guido Mantega e Miriam Belchior sobre a programação financeira e orçamentária para 2012, previsto para as duas e meia da tarde. Então, continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.